Galera animada aí, para quem não sabe, é uma viagem para chegar aqui, né? Bem, falando, eu sou o Aldo Nilo Chaves e a gente vai falar sobre a aplicação de ventosfeterapia e... previsão exatamente, eu estou em resumos em atletas. Vocês conhecem ventosa? Já ouviu falar? Já ouviu falar, vou estar ao Aldo Nilo falar, depois desse cara aí. Conhece essa pessoa aí, o Maio Rafael, recordista olímpico, aí 28 metades, 23 de ano, é muita coisa. Então, é que depois desse monte de marca aí, a gente... Pronto, eu volto, eu tenho até um altar pra ele, em casa agora, porque eu vou pedir os meus cursos triplicados. triplicados... Diálogos, por assim... As procuras pra tratamento também. Porém? As procuras pra tratamento também. Também. Oh, que bom! Não, aumentaram bastante aí. A gente vai falar sobre o que a gente pode fazer em algumas linhas esportivas, principalmente na prevenção. O que a gente pode fazer em algumas linhas esportivas? Bem... O mais nosso alféu que a gente utiliza, né? A gente viu alguns aí... Essa... Essa alféu aqui, né? Deixa eu ver... Esse daqui todo mundo achou que é de agora, mas esse é da Olimpíada de Pequim. Dois mil e... Doze, né? Doze, né? Oito! Então, ela já tinha lá... Como ela é japonesa, ninguém deu muita atenção, né? Aí, mas agora também tem... O pessoal daquele clitismo e ela também é nadadora, nadada. Ok? Bem... A gente vai ver que algumas... Algumas marcas são muito comuns. Por que isso? Não sei se realmente isso aí foi pra prevenção ou se já foi o tratamento. Acredito que tenha sido prevenção. Nas principais afecções e lesões que a gente tem nos atletas. Mas também tem outros esportes aí que sofrem lesão, né? Que precisam também de tratamento. Segundo aí, pessoal, tem o gole, futebol, né? Que é o que se mais usa. Também tem mais diversidade de lesões. O pessoal da corrida. E de dentes que tem uma característica própria aí de lesão. Gente, a base vai ser acupuntura, tá? Eu tenho como base na medicina chinesa. A gente vai falar sobre alguns pontos que a gente trata. Ok? Por que? É que todo mundo acha que ventosa só colocaria aquele copinho, né? Vocês conhecem a ventosa? Entendido? Tem dois tipos de ventosa. Aquele com pistola e outra com fogo. E quando eu tenho aqui, quem quiser, eu vou olhar, eu mostro aqui para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.